Mais teatro aqui em Copacabana O musical contra o vento em cartaz na sala Baden Powell retrata o solar da fossa Lendária pensão que nos anos 60 abrigou nomes fundamentais da música, teatro, cinema e vários tipos de arte do nosso Brasil Uma boa parte do movimento tropicalista foi gerada naquela pensão que ficava em Botafogo Imaginem quem morou lá Antônio Veloso, Gal Costa, Tim Maia, Paulo Coelho, Paulinho da Viola Danava São Celos, Cláudio Marzo, Bete Faria e muito mais